Fala meu jovem padrão, e aí como é que tá você, tudo bem? Galera, vamos tá fazendo esse airdrop aqui futuramente dessa plataforma que é a NX Finds Mas no entanto, vamos fazer uma coisa bastante especial antes do airdrop Que é clamar o NFT que eles lançaram aqui lá na Gauche, beleza? Geralmente eles fazem esse evento de lançar o NFT com determinada quantidade de claims Para a comunidade aqui do início, desde o início do projeto E aí, se eles quiserem, futuramente, depois do airdrop, eles vão lançar alguma coisa prime Alguma coisa bem interessante, alguma recompensa bem interessante para quem clamou esse NFT Geralmente é assim, então já deixa o like, inscreva no canal Aqui você vai encontrar os melhores airdrops free, principalmente os airdrops free e também os airdrops pagos Então galera, é o seguinte, vindo aqui na plataforma NX Finds, é uma plataforma da rede Solana É uma plataforma de lançamento de tokens, aplicativos e tudo mais, beleza? Aqui ó, como você pode ver aqui Aqui ó, é a Finds é uma camada de rendimento da Solana Fornecendo estratégias, alavancagem de rendimento e cultivo de pontos Você já sabe o que é cultivo de pontos aqui, quem é velho no canal já sabe, beleza? Estratégia de mineração, oferece um mecanismo de confiança, torneiras Credores, aumenta a quantidade de pontos, juros e detentores, cultivo, stake e por aí vai Beleza? Então vamos lá Tem aqui a visão financeira, beleza? Então se joga Galera, vindo aqui, tá em outro navegador? Vindo aqui na Gauche, vou deixar o link para vocês aí nos comentários Certo? Você vai adicionar a sua carteira da Solana aqui na Gauche Não esqueça disso, você vai vir aqui em ferramentas Já vem aqui e aperta lá em wallet Adicionar a carteira Eu adicionei a carteira da Phantom, certo? Aí eu vim aqui e vou estar dentro Aqui pede para adicionar a carteira da Solana, beleza? Pior que eu já adicionei a carteira da Solana Mas no entanto, como você pode ver aqui Para você ter ideia, certo? 48 NFTs foram mintados E restam, no total do supply, no total do NFTs Foram 105, beleza? Eles colocaram no supply Então exatamente aqui, de acordo com minhas contas Tem 50... 52? 52 NFTs, certo? Será que eu estou falando ao cálculo certo? É isso mesmo 52 NFTs aqui para poder mitar Beleza? Então, cara, se joga, certo? É claro Não se pagar taxa Eu não consegui mitar Mas se pagar taxa É claro, certo? Tudo tem seus riscos E se questione Vai valer a pena ou não, certo? Então esse vídeo Lembrando que esse vídeo é totalmente informativo Não recomendo que você compre Mas se você quiser Se joga, tá bom? Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like, se inscreva no canal Tamo junto É só o começo E valeu!